Hoje é segunda-feira, 5 de fevereiro. Eu sou a Camila Marinho e trago para vocês os destaques do Legislativo Paulistano no Câmara Expressa, que começa agora. Neste mês, o Instituto Nacional do Câncer, em parceria com outros órgãos, trabalha na conscientização do diagnóstico da leucemia e também da importância da medula óssea aqui no Brasil. A repórter André Godói ouviu especialistas sobre o tratamento, prevenção, diagnóstico e sobre a fila de transplante aqui no país. Todas as informações você confere lá em nosso portal, o endereço é sãopaulo.sp.leg.br. Vai em notícias e confira. A Rede Câmara São Paulo exibe esta semana uma série de reportagens especial sobre o combate à violência contra as mulheres. Nós ouvimos especialistas e vítimas que buscam combater qualquer tipo de assédio. A íntegra das reportagens você encontra em nosso canal oficial do YouTube. No Jornal da Câmara você também pode acompanhar ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 1h30 da tarde. No episódio de amanhã, você vai conhecer a história de duas mulheres que foram vítimas de abusos e conseguiram romper com o ciclo da violência. E nesta terça-feira, a partir das 2h da tarde, hoje o Legislativo Paulistano realiza o seminário 50 Anos do Incêndio no Edifício Joelma, Memórias e Avanços Regulatórios. Especialistas e autoridades vão debater o novo Código de Obras na prevenção de acidentes e também de incêndios. A Rede Câmara São Paulo também vai exibir durante o seminário um documentário produzido pela equipe de jornalismo sobre os 50 anos desta data. Todos os detalhes, como participar do evento, basta acessar o portal da Câmara Municipal de São Paulo. O endereço está aí no seu vídeo, sãopaulo.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Tchau!